Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô bem sumida aqui do YouTube, né? Mas eu criei vergonha na minha cara e estou gravando um vídeo. Eu, do nada, resolvi limpar a minha penteadeira. Vou mostrar pra vocês o que que tem nela, porque é muita coisa, muito bagunça. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu espero muitíssimo que vocês gostem desse vídeo. Gente, eu tirei um punhado de coisa que tava no lado, que é o vidro da penteadeira. A penteadeira é assim. Fala aí, amor. E eu tirei as coisas aqui também. Ela acende a luz, ó, gente. E tirei as coisas daqui pra poder limpar, tá tudo sujo, de base. E já comecei a arrumar algumas coisas. Essa gavetinha já tá arrumada. E essa tá mais ou menos a gavetinha da bagunça. Do outro lado também tem. Aqui, essa aqui já tá mais arrumadinha. Essa aqui também tem uma organizada, minhas câmeras, remédio e minhas capinhas. E aqui são alguns produtos que eu uso no meu rosto pra fazer skincare, nas faixinhas. Aí tem os lenços umedecidos, essas coisinhas. E eu vou mostrando pra vocês. Isso é a bagunça das minhas maquiagens. E vou mostrar pra vocês ao longo do tempo que eu vou arrumando, tá? Quase. Tô descabelada, mas tudo bom. Ai, gente, eu separei aqui. Daqui a pouco eu mostro certinho pra vocês o jeito que eu separo a minha penteadeira. Tem um sol morrendo ali, né? Que me machuca. Tô brincando. Ele já fez o que ele tinha que fazer. E eu acabei agora. Tudo arrumadinho na parte de cima. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem em cada gaveta. Eu tenho uma pequena coleção de óculos. Que eu deixo aqui. Aqui eu coloquei meus jogos, que é o Uno e o Hidro. E baralho, cara. Aí, uns negocinhos ali. Uma caixinha nos meus fones. Aí, na segunda gaveta. Tem as minhas paletas e o meu ventiladorzinho. Que aí eu separo aqui também por ordem do que eu mais uso. Aí, eu deixo aqui meus sinos. Terceira gaveta e a gavetinha da bagunça. Tenho três gavetas de bagunça, gente. O tanto de bagunça que eu tenho. Aqui. Aí, na do meio. Na parte de cima. Fica assim. E aqui dentro. Aqui eu coloco as minhas esponjinhas. Algumas estão sujas. Mas não é nesses dias. Aí, aqui tá meus corretivos. Iluminador. Aí, também. Iluminador. Aí, aqui tá meus grampos. É, pinça. Aí, aqui em cima é a parte de cabelo. Aqui é a cola. Aqui é a cola. Que, às vezes, eu faço uma maquiagem. Que eu sei que cola é nuve. Que eu uso uma rabinha de cabelo. E o celular. Aí, aqui tem meus estêndios. Essa paleta, acho bonitinho. Que eu não uso. Aí, eu deixo aqui. Aí, aqui tá. Derminador. Colos de cílios. Ah, os negócios de... É... Ah, de... Ah, de... É passar no olho, né? Rapaz. É glitter. Essas coisas. Aí, tem sombra neon. Um ponto. Aí, aqui tá os meus pós. É blush. Essas coisas. Minhas bases. E nessa parte. Aqui em cima, eu deixo meus pincéis. Alcool em gel. E aqui, ainda tá vazio. Preciso comprar mais maquiagem, gente. Se quiser me dar vontade. Aqui, eu separo os meus batons como. Aqui é rosa. É vermelho e roxo. Nesses tons. E meu brilho, que eu deixo com o dentinho, que eu uso bastante ele. Aqui é cor terra e vinho, mas escuro. Aqui é os batons que não são mate. Esses dois aqui não são mate. Escuro e claro. Aqui são todos meus rímels. Aí, eu deixo que eu uso mais em cima. E lápis de olho. Resumindo, foi isso. Na parte de cima aqui, ó. Aí, na segunda gaveta, tem... Os meus produtos de skincare e de tirar maquiagem. Que eu já mostrei. Aqui são minhas remédios e minhas batonsinhas também. Que é meio eletrônico. E aqui, por último, as coisas que eu não uso. Que é alguns produtos que usei, sei lá, uma vez muito mais. Resumindo, é isso, gente. Se vocês gostaram de vídeo assim, deixa lá nos comentários pra eu poder fazer mais pra vocês. E, gente, eu prometo que eu vou voltar a postar vídeo aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Me seguir no Instagram, que é asminsozaunderline25. Eu vou deixar por aqui na tela. E... Deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E é isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.